No Teatro Municipal Baltasar Dias, até ao próximo dia 7 de dezembro, pode ver a exposição em suspenso de Jacinto Rodrigues. Um conjunto de peças de madeira e pedra de grandes dimensões, uma exposição onde o escultor desafia-se a si próprio e à natureza dos materiais, levando a plasticidade destes ao limite. Jacinto Rodrigues nasceu na cidade de Funchal em 1973, expõe individual e coletivamente desde 1998 e possui várias esculturas em espaços públicos na Ilha da Madeira. No espaço interior e exterior do Teatro Municipal Baltasar Dias, até ao próximo dia 7 de dezembro, a exposição em suspenso de Jacinto Rodrigues. Mais uma sugestão do Ponta do Sol Coletivo, o Encontro com o Cinema, na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, o filme Não Me Toques, de Adina Pinteli. Na fronteira entre a realidade e a ficção, o filme segue as jornadas emocionais de Laura, Tomás e Christian. Anseando por intimidade, mas dela profundamente riciosos, o trio une-se para superar velhos padrões, mecanismos de defesa e tabus, tentando finalmente serem livres. Touch Me Not interroga o modo como a intimidade pode se encontrar de forma mais inesperada e como amar o outro sem nos afastarmos de nós próprios. É mais um Encontro com o Cinema, na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, no Centro Cultural de João dos Passos. Uma sugestão Ponta do Sol Coletivo Encontro com o Cinema, na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite,